MÚSICA 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 Quando eu te vejo mesmo passo quase cruz, creta o cruz, creta o cruz, creta o cruz, chega já é demais, assim não pode ser, Deixa essa mania de morrer Com a vez que bebe, bebe, faça a cruz Treza o cruz, treza o cruz Seja, já é demais, assim não pode ser Deixa essa mania de morrer